E aí meus consagrados, mais outro vídeo, o de agora vai ser sobre legião, acho que só falta mais esse e no máximo mais um, tá, os vídeos estão tendo que fazer o mais rápido possível, legião gente, não tem muito mistério, tem que estar com uma legião, vai ter que ficar farmando por dia, principalmente aqui, tá, que agora aqui não vai ter como mostrar, quando você tem uma missãozinha pra destravar, você pode clicar nela e pedir assistência pro pessoal da legião, e aí isso ajuda a liberar pra você mais rápido, é, sempre verifica de pegar e fazer os pedidos dos seus cavaleiros, combina com a legião, aqui a minha legião a gente já tem, né, com o grupo de whatsapp, então a gente conversa por lá, e tem uma lista de o que cada um quer de cavaleiro de ouro, ah, cadê, fazer tudo o basiquinho que tem do legião, também serve pra missão diária lá, pra você conseguir o diamantezinho diário, ajuda os amiguinhos sempre que possível, ah, outras coisas, às vezes você consegue premiações aqui embaixo, aqui temos a loja da legião, isso daqui é só os vices podem comprar coisas, como eu sou vice dessa legião, então consigo comprar, todos os dias a gente tem o Cerberus, que é o boss da legião diário, a gente deixa pra um horário específico, os vice ou líder podem fazer essas alterações, os upgrades também são feitos por vice, todo o dinheiro que você consegue da legião é pra fazer esses upgrades, que eles dão, às vezes, depois mais drops pra galera, e também tem aqui os doze cavaleiros, deixa eu só carregar aqui, vamos lá, ele vai andar até a sextante, bom que agora que eu tô com esse consagrado novo aqui, tá maravilhoso, sempre, tipo, pega, tentem matar o mais rápido possível os cavaleiros, pra galera ter drop, aqui dá bastante diamante, tá, por eu já tá, tipo, com o maior dano feito aqui, como funciona, você faz uma batalha, se você acha que você foi ruim, você pode fazer até três vezes por dia, e tem aqui o fazer raid, fazer raid, ele vai pegar o seu melhor dano e repetir sempre ele, então compensa muito, tá, você às vezes, tipo, olha, monta o time, avalia o direito, muitas vezes, pelo nível desses personagens aqui, dos cavaleiros de ouro, você não precisa levar um healer, por causa que o dano deles é muito baixo, então compensa, às vezes, mais você levar só um, um, sei lá, um ceia, um deidalos, e é o suficiente, lembrando que você tem cinco turnos pra fazer essa, pra fazer essa batalha, você não tem mais do que cinco turnos, já é diferente no Cerberus, que se o pessoal vir aqui comprar, você pode transformar o Cerberus em Poseidon ou um robô gigante, que aumenta mais ainda os drops das coisas, mas sempre verifica de fazer todas as missões diárias da legião, também isso aqui às vezes libera dentro de evento, você consegue diamantes fazendo isso, existe bastante coisa pra vocês fazerem, tá, aí qualquer outra dúvida vocês entrem em contato, e até mais tarde.